Tu tem que segurar a câmera, pra ligar. Por isso que as vezes você vai fazer e dá problema. É pra cá é um pouco. Ah, é pra cá? Tu acha que é? Vê se dá pra me dobrar. Vem aí, meu filho. Agora dá pra me manobrar aqui? Vem, sobe. Vem, vem. Pode vir. Pode vir. Vem com tudo. Pegou tudo ali na garagem. Tá vendo aí? Ali. Aonde, na garagem? Claro, o cara nem saiu, mas o cara vem aqui atrás. Ó. Vem cá, hein? Mostra que tá no bar. Ali a árvore do saber. Podia gravar um frigelite novo. Tá doido que está aqui. Ai, tu é doido. A gente precisa gravar vídeo. Não, tu é doido. Não, tu é doido. Bom, lá, lá perto do só carne, tem um caixa eletrônico. Não, não. Né? Aqui nessa avenida era para ter, né? É Joaquim Nogueira, aqui na Caixara de um lado e São Cristóvão do outro. Aqui no Mega Brasil era para ter. Aqui na Caixara de um lado. Aqui, olha. Aqui na Caixara de um lado. Aqui na Caixara de um lado. Eu lembro de você do lado de lá para ver pra cá de 24 horas. E aí quando eu voltar, eu já paro, entendeu? E aí a gente vai numa, de repente, tá comporrendo. Acho que a farmácia ali tá fechada, não tá? Aquela farmácia lá perto da... Ali tá fechada. É, mas aí chegar lá tá pro problema também. Vou ter que ficar rodando igual um peru. Ligar o vinho direto ali naquela padaria. Aí na padaria tá escrito assim... Dá até o número de telefone para você ligar o 0800 para saber qual é a mais próxima. Será que eles estão desativando isso também? que vocês estão desativando? É aqui né... É um carro que eu estou falando. É... É um carro que eu estou falando. É, a farmácia estava fechada, né? Ah, o volante brilho da minha mão, viu? Tá fechada, essa padaria aqui tem coisa, né? Tá. Acho que tem 24 horas aqui. Naquela tamoia ali não tem, não, né? Não, senão a praca tá do lado de fora, né? Tem que olhar, acho que tem que ver a praca. Tá dormindo? Acho que vai tomar um susto. Ah, ali na esquina ali tem aquela farmácia, lembra que eu fui lá pro mecânico? Aham. Não para o carro aqui do lado do que você quer e vai lá. É, antes do sinal. Tem que olhar se a farmácia tá aberta, né? Essa aqui tá aberta, mas essa aqui não tem caixa, né? Tá aberta, não tá, a farmácia lá? Tá. Tá. Tá, na frente desse. Tá aberta ou não tá, Alessandro? Tá aberta, tá aberta. Ele fala que tá e parece que não tá. Tá aberta lá, o negócio lá de fora. Demora. O carro nem tá muito gostado, deixa assim, né? E vai entrar lá. Demora não. A máscara tá quitada. Porra, parece porra, dá um... Dá uma roda. Vem cá. Amém. 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 Ah. Estava gravando. Esqueci de tirar. Ah, tá vendo? Ai, tomara que o Gui tá lá, que esteja lá, deve tá, separa pra mim aqui, caramba, tem, pode ver, tira 240 aqui, esse aqui pra guardar ali depois, ainda não fui, já ganhou, presta atenção aqui, ele me pega, já é 40, não tem, então tira 240, 250, toma, a loja também tá fechada, esse é o problema que a outra é a Brasília, mas não vai ficar fechada, padaria, cara eu tenho que dar uma jeito de parar aqui pra poder ligar, é o paralelo, a primeira, a primeira coisa aqui, ó, tira o clima que tem pra poder ligar, pra poder ligar, não vai ser, 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL